Nosso abominável prefeito Gilberto Kassab, aqui da cidade de São Paulo, está todo serelepe com seu novo partido, Partido Social Democrático, e se achando a última bolacha do pacote. E vejam por que ninguém deve dar seu voto ao PSD, ao Kassab, ou qualquer membro do PSD. Por exemplo, a FIFI se filiou ao PSD. A FIFI foi condenada, juntamente com o Maluf, em 2009, a ressarcir a imprensa oficial. E como se não bastasse isso, recebeu outra condenação por propaganda eleitoral antecipada. A FIFI é o atual vice-governador de São Paulo, não é uma pessoa confiável. Outro que migrou rapidinho para o PSD é Índio da Costa, que votou pela urgência do aumento do salário dos parlamentares. É uma pessoa que não está votando a favor do Brasil, está votando a favor de si próprio. Outro que me chamou a atenção é Sérgio Petecão, lá do Acre. Sujeito tem uma ação penal por peculato. E foi muito bem-vindo por Kassab em seu novo partido. Kassab também foi cortejar políticos acusados de desvio de 300 milhões de reais lá no Nordeste. Olha quem ele vai procurar. E muito espertamente, Kassab se aproximou do PT, né? Afinal, Kassab tinha tudo a ver com o PMDB, depois resolveu criar o próprio partido. E o PT, de forma hipócrita, também tirou de sua resolução uma ironia que fazia o novo partido do Kassab, dando boas-vindas ao novo partido. Se antes eram inimigos, agora são amicíssimos. Ou seja, tudo farinha do mesmo saco. Um bando de políticos que acha que mudando a sigla de um partido, né? Vão ter uma vida nova política. Renovação. Todo mundo feliz. E pra quem mora em São Paulo, sabe muito bem o lixo que a administração do Kassab. Não conseguiu cumprir o plano de metas que tinha proposto. Das 223 metas propostas, só cumpriu 24. E ainda criticou a ONG, que ajudou a criá-las. Bom, o Kassab é o único prefeito que tem a capacidade de registrar uma favela como parque. Também é o único prefeito que não consegue reciclar nem 1% do lixo de São Paulo. Não consegue fiscalizar o comércio irregular em São Paulo. Não consegue resolver o problema do transporte público, dos ônibus. O caos está presente. Teve a capacidade de fechar o maior contrato da história da Prefeitura de São Paulo sem licitação. A sua guarda civil metropolitana é um completo lixo. O 153 não serve para absolutamente nada. E falando em lixo, o lixo continua não sendo fiscalizado. Podemos despejar em Túlio e o que quiser em qualquer rua, à vontade. Tirando a Paulista, né? Que a Paulista é a maquiagem, é o cartão postal. Então lá fica tudo bonitinho. Mas olha no entorno para você ver o que acontece. As árvores continuam caindo. Sem que haja um planejamento, uma previsão, um acompanhamento. Então o paulistano tem que contar com a própria sorte. Todas as minhas reclamações eu tive que fazer muito barulho. Tive que recorrer à coluna do Estado de São Paulo, coluna São Paulo reclama, para que ela fale com a assessoria de imprensa da Prefeitura e essa, por sua vez, consiga resolver meu problema. Ou seja, eu tenho que depender da imprensa para conseguir resolver algo em relação à Prefeitura. O Kassab é o único prefeito que tem a capacidade de criar uma pérola. Mandar os subprefeitos percorrer 5 quilômetros em seus distritos todos os dias. Sendo que o subprefeito da Sé nunca passou aqui na rua onde eu moro. Tem que ter um dano cerebral muito grave para achar que subprefeito percorrendo rua vai adiantar alguma coisa. Sendo que se vê o relatório da Sé, por exemplo, o último, só tem limpeza de boca de lobo e tapa-buraco. Enquanto vários outros problemas mais graves ficam esquecidos. Já foi uma crítica que eu fiz aqui, por que não se moderniza aquele saque, que é um verdadeiro saco, serviço de atendimento ao cidadão. Você coloca a sua reclamação lá e ela fica esquecida. Ah, e sem contar o psiu, que é um verdadeiro lixo. Você coloca a sua reclamação no psiu, passa um ano e ela é cancelada. Pedem para colocar de novo. Fica um ano e é cancelada. E para finalizar, como o Kassab adora viver no atraso, toda reclamação enviada ao seu e-mail é respondida não por e-mail, mas sim por carta. Vejam só que beleza. Gasto de papel inútil, né? Envelope custando R$1,10. Para quê? Para falar que estão analisando a sua solicitação. E isso para um sujeito que se intitula engenheiro e economista. E acha muito moderno responder e-mail através de carta. Talvez devesse usar pombo-correio, né? Fosse mais rápido ainda. Bom, o fato é, eu tenho inúmeros vídeos do Kassab. É só entrar no meu canal, fazer a busca Kassab e verão inúmeras reclamações. Em São Paulo, tudo é extremamente difícil de resolver. Problemas simples, banais, levam meses para se resolver. Fora a ideia de jumento do Kassab de colocar coronéis da polícia militar para a subprefeitura. Por exemplo, a subprefeitura da Sé. Temos o coronel Buquerone, que é uma merda, cara. A subprefeitura da Sé, a maior subprefeitura de São Paulo, não consegue atender as solicitações que o cidadão faz. Mas continuamos pagando IPTU, é claro, né? Isso não falha, o resto falha. Ah, e a notícia mais recente que eu li é que a GVT não consegue ainda operar em São Paulo devido à burocracia da prefeitura de São Paulo. Kassab adora, ama a burocracia e representa o que há de mais atrasado no Brasil. Por isso, agora é amiguinho do PT. Mas isso eu já suspeitava desde muito tempo. Já dava pra ver qual era a linha do Kassab. E é claro, como não poderia deixar de ser, Kassab tem contrato com uma ONG, que recebeu 50 milhões de reais da prefeitura nos últimos cinco anos e foi considerada inidônea pelo Tribunal de Contas do município. E mesmo assim, continua prestando serviço pra prefeitura. Nosso dinheiro indo para o ralo. O que mais poderíamos esperar de um prefeito que foi caçado pela justiça eleitoral e conseguiu reverter essa decisão e ainda espera um aumento de salário exorbitante e vergonhoso. E pensar que esse sujeito tem a pretensão de concorrer a cargo de governador do Estado de São Paulo em 2014. Sujeito que não consegue nem administrar talvez o próprio banheiro que é ser governador. Então se você está cogitando votar no Kassab ou nesse partido PSD ou qualquer um de seus filiados, você tem que assinar um atestado de energúmeno, de idiota. Porque só um imbecil pra achar que mudando a sigla do partido você está votando em algo novo. A mesma porcaria de sempre mudando a sigla pra enganar trouxa. E só pra não esquecer, quem é mesmo o vagabundo? O prefeito ou o cidadão?